Espaço aqui para a gente falar sobre um conteúdo extremamente importante divulgado ontem pelo UOL, que são os áudios de Robinho e seus comparsas, que foram dois deles condenados por estupro coletivo lá na Itália e que Robinho segue livre aqui no Brasil, ele que vive no litoral de São Paulo, entre Santos, Guarujá e que segue impune, só que tem novidades desse caso. Primeiro vamos ouvir aí um trecho desses áudios que foram revelados na estreia do podcast Os Grampos de Robinho aqui no UOL. Robinho e outros cinco amigos foram acusados de estuprar uma mulher da Albânia. Suas ligações passaram a ser gravadas pela polícia e o UOL teve acesso com exclusividade a essas conversas. É muito forte, esses áudios são repugnantes, quando a gente ouve o podcast você fica realmente indignado da forma como eles tratam a mulher, a vítima, aí fala que foi embriagada, negam e depois dão risada. Ele começa, o podcast começa com a gargalhada do Robinho, quando ele sabe que o assunto foi parar na justiça e achando que nada vai acontecer. É importante dizer que essa é apenas a estreia, o primeiro capítulo, são seis capítulos que serão apresentados nas próximas semanas desse podcast e muito mais coisa vem por aí, nesses áudios que foram obtidos com exclusividade pelo UOL, primeira vez que um veículo de imprensa no Brasil divulga esses áudios e que traz justamente com muita força essa questão dessa masculinidade tóxica que existe envolvendo jogadores de futebol extremamente ricos e famosos. Bom, falando sobre a impunidade de Robinho, isso pode acabar. O STJ, depois de toda essa repercussão dos áudios de ontem, o STJ marcou já para 2 de agosto o julgamento de um recurso da defesa de Robinho envolvendo a condenação dele na Itália a nove anos de prisão. O que se quer analisar é que se ele pode cumprir essa pena aqui no Brasil. O caso estava parado há dois meses e teve essa movimentação após a divulgação dos áudios. Vamos lá, Lilian, como é que você analisa essa decisão agora do STJ de marcar a data do julgamento e a tua expectativa em relação à punição de Robinho? Olha, eu acho extremamente positiva essa nova atitude do STJ diante das reações. Eu sou muito favorável à voz da sociedade civil. Quem ouviu os áudios de Robinho, justamente no podcast Os Grampos do Robinho, não há como não ficar revoltada, revoltado diante do escárnio do jogador. O jogador chega a dizer não estou nem aí. O que significa essa expressão não estou nem aí? É a certeza da impunidade. E o modelo é velho. Tudo começou no dia 22 de janeiro de 2013, em Milão, numa boate chamada Sil Café, e uma mulher albanesa, ela foi embriagada e estuprada por Robinho e mais cinco amigos. Qual é a atitude de Robinho parecida com Daniel Alves, não é? Primeiro, negar, não tenho nada a ver com isso. Segundo, covardemente, coloca a culpa na vítima. E depois disso, quando se vê diante do fato, abre as mãos e coloca a culpa nos amigos. Quer dizer, é uma covardia depois de outra covardia. E como você falou muito bem, Fabiola, trata-se de um machismo tóxico, de uma cultura do estupro. Muita gente fala que cultura do estupro é mimimi. É mimimi até não doer na pessoa. Então, é preciso que o STJ reabra o caso, cabe recurso, e que não seja só essa mulher albanesa que seja julgada, mas sejam todas as mulheres que têm sido vítimas dessa impunidade dos jogadores que se sentem acima de qualquer lei, acima de qualquer problema, acima de qualquer violência. Enfim, eu fiquei, desculpem, gente, o desabafo, mas eu fiquei inconformada, revoltada, e não é possível que esses casos de impunidade continuem dessa maneira. E aí